Olá pessoal, Aline Silveira falando, então chegou a nossa terça, dia de floral vibracional dos tronos e a primeiro, o primeiro floral do ano de 2021, espero que vocês tenham passado um excelente ano novo e para quem é novo no canal, vou pedir para vocês separarem uma garrafinha de água que na hora da imantação, vou pedir para vocês colocarem no cardíaco, vocês podem se conectar e aí nessa garrafa vai ser plasmado o nosso floral e vocês vão tomando durante o dia, a semana de vocês porque a cada 15 dias a gente faz um outro envio, então vocês vão tomando, coloquem no copo, vão tomando deixam os dois dedos, preenchem novamente com água e vai tomando até o envio do próximo floral então, curtam, caso vocês tenham curtido, curtem os vídeos enviados aqui do floral compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal, caso vocês ainda não tenham se inscrito Então vamos lá, este floral, ele caiu com uma energia tronal do trono masculino da justiça então o trono masculino da justiça, ele vem nos trazer equilíbrio, mais justiça, mais equilíbrio então quando a gente tem pouco equilíbrio na nossa vida, a gente precisa aumentar isso para que a gente possa, né? Justiça é a balança então a gente precisa equilibrar os nossos pontos, pontos que estão exagerados, diminuem pontos que faltam, né? Então ele em falta aumentam e a balança ela fica ali no peso ideal, que é o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio aí caiu um floral de filhas de Gaia, ele se chama Capim Santa Luzia então através do alinhamento dos corpos emocional e mental permite que o eu superior nos mostre novas maneiras de olhar para velhas situações que tendem a se repetir através da força do hábito em nossos relacionamentos, trazendo a possibilidade de nos libertarmos desses padrões muitas vezes kármicos excelente então vai trabalhar relacionamentos, família, questão de karma, repetição de padrões, a gente trabalha bastante isso na mesa da ancestralidade quem quiser mais informações a gente vai coloquem aqui para mim que eu coloco para vocês mudanças, conflitos, regressão, liberdade, rompimento de padrões muitas vezes isso atrapalha a nossa vida porque a gente está repetindo coisas que estão ali na nossa ancestralidade aí caiu uma cor que é a cor laranja cor laranja tem uma vibração mais forte, uma cor da alegria associada a alegria ao sucesso o laranja é uma cor que representa a restauração e a regeneração de energias auxiliando na recuperação emocional tem ligação com o floral também é a cor da reconstrução, da coragem e da melhora ajuda a estimular as funções mentais e o otimismo para a gente começar a nossa semana fortalecido e animados aí caiu uma pedra chamada citrino que é a pedra do trono feminino da lei o trono feminino da lei vem direcionar lei trabalha com ordem mas esse ele vem movimentar para direcionar os nossos caminhos em todas as áreas da nossa vida depois caiu o trono complementar dele o trono masculino da lei esse trono vem trazer ordem então movimenta que traz um caos direciona para que você possa organizar a sua vida traz organização, ordem em todas as áreas da sua vida proteção e abertura de caminhos depois caiu um óleo essencial ele se chama funcho funcho ou conhecido também como feno doce ele geralmente é para aquelas pessoas que tendem a analisar pensar demais então tem muitas ideias está muito aqui no mental mas pouca prática não consegue colocar em prática tudo aquilo que pensa dificuldade de articular e comunicar pensamentos e sentimentos ruminam as emoções está muito mais ali na parte mental e acaba não conseguindo trabalhar o emocional esse óleo ele encoraja força, calor, autoestima movimento e liberação espontânea das emoções mais profundas faz uma limpeza também é muito bom para perfil toque obstinado por limpeza e disciplina excessiva quando é muito assim perfeito e o último a última ferramenta que caiu para a gente foi oração oração como a gente é um grupo é uma egrégora cada um precisa de uma oração específica então vou deixar aberto dessa vez a oração e aí cada um vai receber a oração necessária então vamos lá quem não separou dá uma pausa separe a água e a gente vai começar a fazer o envio do floral primeiramente fazendo a nossa conexão com a mesa mesa laboratório dos florais vibracionais dos tronos onde a gente consegue fabricar os nossos florais e enviar à distância como estou fazendo com vocês então quem tiver interesse em fazer uma consultoria particular é só entrar em contato comigo vou deixar o link aqui abaixo na descrição para vocês então vamos lá podem fechar os olhos vão respirando para que a gente possa se conectar aqui nesse momento com esta mesa em nome da divina presença eu sou minha consciência escolhe se conectar com a minha consciência divina para que eu possa operar essa mesa em perfeita harmonia neste momento eu ativo a américa de todos nós que estamos assistindo aqui o meu grupo do whatsapp e eu peço a abertura dessa mesa a nossa conexão com esse instrumento de trabalho peço aos meus protetores guardiões aos doze raios cósmicos e aos sete tronos divinos que nos protejam, nos amparem e nos conduzam da melhor maneira possível peço invisibilidade para que possamos atuar com amor dentro do permitido e divino e que todas as forças contrárias sejam encaminhadas para os seus lugares de origem e merecimento de acordo com a lei maior e a justiça divina muito bem só vou aguardando aqui o pêndulo dá o sinal da abertura da mesa perfeito quanto estamos conectados 100% excelente então agora a gente vai começar a fazer o envio do trono primeiramente do decreto do trono então vocês já podem posicionar a garrafa se conectar para poder receber a energia do nosso floral então primeiramente trono masculino da justiça em nome da divina presença eu sou eu ativo agora o trono masculino da justiça neste floral que nosso pai Xangô através da sua atuação universal equilibre e corrija todas as áreas das nossas vidas agora a gente vai fazer o envio dos tronos da lei em nome da divina presença eu sou eu ativo agora o trono masculino da lei neste floral que nosso pai Ogum através da sua atuação universal coloque ordem no que precisa ser ordenado fazendo com que nós possamos reconhecer os nossos pontos fracos abrindo assim os nossos caminhos com confiança agora eu vou ativar o citrino na energia do trono feminino da lei em nome da divina presença eu sou eu ativo agora o trono feminino da lei através da pedra citrino neste floral que nossa mãe Yansã através da sua atuação cósmica direcione e movimente de todas as áreas das nossas vidas nos dê ânimo força e vitalidade muito bem agora a gente vai fazer o envio dos outros itens vamos começar pelo floral em nome da divina presença eu sou eu ativo a frequência do floral filha de gaia capim santa luzia neste floral em nome da divina presença eu sou eu ativo a frequência do óleo essencial funcho neste floral e agora a gente vai para o último item as orações em nome da divina presença eu sou eu ativo agora a oração necessária para cada um de nós neste floral perfeito então fizemos o envio eu vou verificar são minutos que a gente tem que aguardar sim quantos minutos é 15 entre 10 e 15 10 minutos 11 11 minutos mais ou menos 11 minutos depois de assistirem o vídeo deixem ali a garrafa e depois vocês podem começar a tomar o floral de vocês então agora a gente vai fazer a entrega divina vamos desconectar aqui da mesa para que a gente possa vivenciar ali a nossa semana com muita força com muita justiça com muita lei muita ordem direcionamento na nossa vida em nome da divina presença eu sou entrega esse trabalho para que seja feito melhor para todos nós que estamos assistindo esse vídeo todas as pessoas do meu grupo do whatsapp e todas as pessoas envolvidas direta e indiretamente nessas situações todos os animais locais objetos e todos que o plano superior deseja incluir que a vontade de deus pai do criador de tudo e de todos seja sempre respeitada e que nem o livre-arbítrio seja modificado com a permissão e as menções da fonte eu desconecto todos nós que estamos assistindo esse vídeo todas as pessoas do meu grupo do whatsapp eu aline silveira eu selo este trabalho que assim seja que assim se faça e assim já é perfeito espero que vocês tenham gostado quem gostou dá uma curtida aí compartilhem com seus amigos tomem bastante floral aproveitem essas energias é uma egrégora que a gente se formou aqui ela é coletiva sim mas ela dá muita força novamente quem quiser fazer consultoria personalizada entre em contato comigo e desejo uma excelente semana para todos nós um beijo e até o próximo vídeo